Tem vídeo novo no canal Joinville Games TV, tô aqui assistindo, bora pra lá, beijo. Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Enquerador Chapado, e eu tô aqui para abrir mais umas bolinhas no PES 2019. Ai que delícia! É isso aí pessoal, estamos aqui na semana nova do MyClub, e saiu empresário novo aí da Italian League Stars aqui, da Liga Italiana, são as estrelas da Liga Italiana. Mas eu vou ser sincero, é meio bosta aqui essa caixa de colecionador, não tem muita gente da hora assim, né, vamos dar uma olhada aqui. Os que tem também, eu já tenho a maioria, o melhor jogador eu já tenho, que é o Cristiano Ronaldo, já tenho ele bola preta, vocês sabem, tem também o Higuaín, que eu já tenho e sou muito feliz por tê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas tem uns caras legais, o que a gente pode tirar? O Dybala pode ser legal, Salamão aqui, Tielini, Tietchellini, temos aqui o Douglas Costa, que é um mito aqui nesse jogo, eu queria muito tirar o Douglas Costa. O Icardi a gente já tem uma versão melhor, o Randall Novit a gente já tem uma versão melhor. O Bonucci seria legal também, eu acho o Bonucci mais ou menos aqui nesse jogo, não gosto muito dele. Benatio seria legal, Rancic, Pianic seria legal, Dzeko também, não seria muito louco não, Insigne também não, Alexandre também não, a gente não precisa, né, ele é bom, mas a gente não precisa, a gente tem bastante lateral esquerdo. Imobili, Mertens, e Fekir, nossa, menos, mas ainda o Miranda seria legal, o Miranda é bem bom, o Manolas a gente já tem, Tietchellini também não seria muito interessante, o Milikovic Savic também, mais ou menos, o Kulibaji seria legal, um zagueiro bem apelão, e o Naingolante também já tem uma versão mais powerful aqui dele, uma versão mais porreta aqui do Naingolante. Então não tem muita gente, sinceramente, pra gente tirar o Naldo, por que que o Naldo tá aqui? Não sei! Mas tem mais uns caras legais aqui, Matuidi, é da hora, tem algumas coisas interessantes aqui até de bola ouro, que talvez a gente possa tirar, mas no geral é bem mais ou menos, não recomendo vocês abrirem muito esse empresário não. Quer dizer, não sei né, galera, tem o Cristiano Ronaldo, então pode ser que você tire o Cristiano Ronaldo, então é uma boa pra você ir, tá? Mas além dele também saiu aqui esta semana, os jogadores da semana, que também tá bem mais ou menos, vocês viram ali 30 e poucos por cento só de tirar bola preta, porque tem só 4 bolas pretas, e ainda são bolas pretas em bem mais ou menos, né? O Mertens é bom e tal, jogador 91 de overall, com certeza, dá pra jogar em várias posições ali, como você pode ver, mas sei lá, pro meu time ele não agrega muita coisa não, tem uns jogadores melhores ali, sei lá, não gosto muito do Mertens aqui no PES, acho ele bem mais ou menos, sei lá, é meio fraquinho, na minha opinião. Sterling também, Sterling é só rápido, tudo bem que esse aqui parece que tem um chute melhor e tal, mas olha ali ó, finalização dele, tá 85 agora, até que não tá tão ruim, mas chute colocado de 66, efeito a 70, ele é bom, pode ver que é só rápido e tem um bom controle de bola, ele sabe dar um belo drible, mas passa 83 e tal, é um jogador bem mais ou menos, principalmente por jogar na ponta, né? Na ponta é bom você ter um cara que sabe dar um passo e tal, ele só corre mesmo, não faz muito mais além disso, e tem o Belote também, que é legal, mas não rende muito, e o João Mário, que eu não preciso nem falar, né? E além deles, como vocês podem ver, tem aqui, né, os jogadores bola ouro e tal, que são bem meia boca, e o jogador bola prata aqui, o de Emers, aqui também não vale muito a pena, né? Então tá bem ruimzinha essa semana aqui, o time da semana, e temos também ainda mais o Club Selection, né? Que é do Mônaco também, que também não tá lá essas coisas aí, tem o Falcão 89, tem o Glick, que é legal também, o Glick é um bom zagueiro, é, Sid B aqui também, lateral, parece ser bom ali, parece até melhor de zagueiro do que de lateral, né, pelas habilidades que ele tem, Rony Lopes aqui também, tô cagando, Pelegre, Benagli, o goleiro, o Govolinho, nem sei quem é esse cara, Golovin e o Gemerson na zaga aqui, então, eu não sei, eu sinceramente tô bem triste aqui com o que saiu essa semana, a gente vai abrir, porque, né, pra fazer vídeo, é, mas é isso aí, vamos lá, é, vamos começar aqui com o Premium Agent, que a gente tem que vem qualquer tipo de jogador, é aquele mais básico de todos, que eu recebo toda semana, e vamos lá, vamos ver quem é que vem a cá, olha lá, eu já tirei Cristiano Ronaldo aqui daquela vez, e dessa vez vai vir, olha lá, da Liga Italiana, será que vai vir outro Cristiano Ronaldo? Será que vai vir outro Cristiano Ronaldo? É um, é um canhoto, bola preta, é o de bala, salame, tirei o salame, rapaziada! De novo, mano, de novo, no empresário mais bosta, é o empresário mais bosta aquele ali, é o mais simples, é o mais comum, de novo eu tiro uma bola preta da hora da Juve, cara, o que que tá acontecendo, mano, minha conta tá, tá hackeada? Que cagada! E tá aí, além do salame, a gente tirou o Ashley Young ainda, legal, tal, né, porque é uma bola ouro, e o David Braz, pelo amor de Deus, ex-zagueiro aí do Santos, é, nossa, horroroso o David Braz, mas tiramos o salaminho aqui, cara, mortadela e salaminho, e rapaz, hein, caraca, duas vezes, o outro eu tirei o Cristiano Ronaldo, e agora eu tirei o salame aqui nesse empresário, esse empresário está muito forte da Juventus, hein, pelo amor de Deus! Vamos lá, que agora eu fiquei feliz, vamos abrir aqui, agora o Italian League Stars, né, porque agora vocês podem ver que eu tenho os três melhores jogadores da liga italiana, olha só, mano, apesar do Higuaín, né, não contar... Eu concordo também! Mas eu tenho o Cristiano Ronaldo, o salame e o Higuaín, que são os três com maior overall da liga italiana, é absurdo isso aqui, né, cara, é, lembrando a vocês que esses três aqui que eu tirei são, é, simplesmente sem gastar nenhum centavo, né, então eu tô com muita sorte aqui no pass, mas vamos tentar, agora eu quero tirar o Titellini aqui, ou o Douglas Costa, são os dois que eu mais quero, Titellini ou Douglas Costa, eu acho difícil a gente conseguir, né, a gente já deu muita sorte tirando o salame, mas vamos lá, vamos ver quem que a gente tira aqui, vamos lá, vamos ver se é da liga italiana, pode não ser, né, porque tem os pass selection, e não é, aê, mano, vai vir bem bosta, tá vindo da liga argentina, a gente tinha o Benedetto, quer ver? Não, não é, pior que o Benedetto ainda, bola prata, Jesus amado, é do River Plata, é o Fernandes e tá aí, mas tá bom, né, eu tô com, não dá pra ter tanta sorte assim também, né? Vai ser difícil. E, além do Fernandes, tiramos aqui o Lautaro Martínez, lá da Inter, e também o Ben Sebaini aqui, nossa senhora, só cara bão assim, só cara sensacional aqui pro nosso elenco. Mas vamos agora aqui, abrir um da semana aqui, porque é sempre bom você abrir um da semana, porque ele dá bônus lá na coisa lá, esqueci o nome, na Copa do Desafio Online, né, então é sempre bom você ter pelo menos um, pra ter pelo menos no banco, pra você ganhar o bônus da Copa do Desafio Online, ganhar bônus de GP, né, então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver, eu não vou abrir do Mônaco não, tá, eu vou abrir só esse aqui também, da seleção da semana, vamos lá, tomara que eu tire, eu tenho 30% de chance de tirar uma bola preta, e eu acho que eu não vou tirar, eu lembro que tem alguém da França naquele lá? Tem alguém? Não tem, né, eu sabia, bola ouro, ô delícia, ô delícia! Valeu muito a pena abrir esse aqui, ô, nossa senhora, Laborde, Laborde, o cara não tem nem fácil, pelo amor... É, tá aí, Laborde, Labosta, né, é porque é bem ruim, o atributo mais alto que ele tem é impulsão, 92 de impulsão, mas depois é 85 de equilíbrio imparcável, bem meia boca aqui, não é muito bom, também é bola ouro, né, não tem muito o que eu reclamar, mas tá aí, é o grande Laborde, bem, bem bosta. Tio, ô, as palavras, mestre as palavras, passa. Mas tá aí, pessoal, com a chegada do Salame aqui no meu time, a gente consegue aí, é, não fazer muita mudança não, porque sinceramente, o Salame não vai conseguir entrar aqui no time titular, né, não tem espaço pra ele, ó, o Coutinho é melhor que ele em tudo, ele é parecido até, pode ver as estatísticas, mas o Coutinho é melhor que ele em tudo, o Cruyff é melhor que ele em tudo, o Hazard também é melhor que ele em tudo, do Cristiano Ronaldo, não preciso nem falar, né, então o Salame vai ser uma reserva mesmo, reserva de luxo aqui pro nosso elenco, mas, é, tá aí, cara, conseguimos, tiramos os três melhores jogadores da liga, é, da liga italiana, e com isso, cara, eu provo que eu estou muito cagado ao abrir as bolas aqui no PES, cara, eu não acredito, e, cara, é, olha só, e de novo, é numa bola que eu não paguei nada, tipo, é uma bola que vem porque eu fiz a pré-compra do jogo, tá ligado? Não é uma bola que, ah, eu gastei sem moedas, não, nada, é uma bola que eles dão toda semana ali, pra quem fez a pré-compra, acho que a maioria da galera que comprou o jogo aí, no dia do lançamento e tal, tem essas bolinhas, e, cara, é a bola mais, mais cabaça, acho que você tem 4% de chance de tirar uma bola preta, e eu já tirei Cristiano Ronaldo e Salame nessa bola, então, tá muito fácil tirar jogadores bons, ou eu tô com muita sorte aqui no PES 2019, tá? Cagão, safado! Mas é isso aí, galera, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários quem vocês tiraram aqui nessa semana do MyClub, vamos ver aí se vocês estão com tanta sorte quanto eu, mas, no mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na notificação, também não esqueça de se inscrever no canal da Joinville Games, pra você não perder nenhum conteúdo que eu tô postando por lá, e também no meu canal secundário, o Encanador Sujo, aí com vídeos diários de outros jogos, beleza? A gente tá quase no final, já é do The Last of Us, e estamos também jogando Red Dead Redemption 2, que está show de boela, beleza? No mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!